Olá, este é mais um Exclusiva. Estamos hoje com a atriz Sandra Coverloni, ganhadora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes com o filme Linha de Passe. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Sandra, você pode falar um pouquinho a respeito do seu personagem? Então, a minha personagem é a Cleusa, que é uma mãe, uma empregada doméstica que mora na periferia de São Paulo e que tem quatro filhos e mais um na barriga. Os três primeiros filhos, os mais velhos, são que têm 21, 20, 18 anos no filme e um de 12, 13 anos. Os três primeiros, eles são de um pai e o outro, o menorzinho, o Reginaldo, é filho de outro pai e o que está na barriga, de outro, mas ninguém sabe. Isso é uma incógnita no filme. Então, é uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, que cria os filhos sozinha, mais uma história de mães que criam os filhos sem pai. Porque tem essa metáfora da ausência do pai, do Brasil, que está sempre procurando um pai. E quais foram as referências que você buscou para montar a personagem? Como foi a preparação? Então, a gente ensaiou três meses com a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco que está em todos os filmes brasileiros de qualidade. Ela é uma ótima preparadora. E nós ensaiamos três meses para criar esse cotidiano dessa família, as relações familiares, da mãe com cada um dos filhos, de cada irmão, entre eles. Você não está sendo engraçado, não, João? Deixa eu ver. É mais um filho que a gente não sabe nem quem é o pai. E durante esse processo, nós fizemos laboratórios, assim, estágios. Então, cada um, cada um dos cinco personagens principais, eles foram, cada um foi fazer o seu laboratório. Então, o João foi aprender a andar de moto, foi trabalhar numa empresa de motoboys, na Jet Speed. O Caí, que rodou São Paulo inteiro nos ônibus, né, conversando com as pessoas, os motoristas. O Zé Geraldo, né, que faz o Dinho, frequentou igrejas evangélicas, trabalhou num posto de gasolina. O Vinícius estava treinando futebol já há muito tempo, né, que ele já tinha... O Walter já tinha conversado com ele sobre esse roteiro, eles já estavam nessa ideia de fazer esse filme. E eu acompanhei algumas mulheres na rotina de trabalho, assim, diaristas, mensalistas. E teve uma pessoa, assim, muito especial, a Lúcia, que era, trabalhava de diarista na casa do nosso diretor de arte. E ele disse, olha, eu falei com a Lúcia e ela topa, né, de ficar com você, assim. Ela era uma pessoa incrível, uma mulher, assim, de um metro e meio, uma figurinha, uma nordestina que fugiu, praticamente, do Nordeste, com dois filhos pequenos e um na barriga, porque o marido era alcoólatra, maltratava ela, né. Então, ela fugiu. Mas, em São Paulo, ela começou a trabalhar como diarista e conseguiu alugar uma casa em Parelheiros, que é mais longe do que a Cidade Líder, que é o bairro da minha personagem. E os filhos dela são pessoas incríveis, assim, sabe, eles estudam, fazem faculdade, um é policial, está fazendo direito, o outro está fazendo faculdade de administração, o outro terminando o colégio, e eles ainda adotaram uma menina. Então, eu acompanhei a Lúcia, fiquei com ela na casa do Valdir, a gente fazia as coisas junto, depois pegava o ônibus, ia para a casa dela, e ela anda com um travesseirinho e um cobertorzinho na bolsa, porque ela dorme no ônibus, né, para descansar, porque ela vai de madrugada para o trabalho. E, então, tem muita gente, assim, que serve de inspiração, né. E vocês chegaram a morar, né, na casa onde foi filmado o filme, como é que foi essa experiência? Nossa, foi maravilhoso quando a gente chegou na casa, porque teve toda uma preparação, assim, que, a princípio, parecia até uma brincadeira, né, porque quando a gente chegou na produtora, que era uma casa lá em São Paulo, onde funcionava o QG, né, da produção, eles deram uma blitz nas nossas malas, que a gente foi passar uma semana, deram uma blitz, tiraram o rocô, que óculos é esse, muito peru esse óculos, tira o óculos, que perfume é esse, tira o shampoo, tudo, porque eles já, a gente já, já tinha feito a prova de figurino, o figurino já tinha sido aprovado, então, nós levamos os figurinos dos próprios personagens, e quando a gente chegou na casa, a casa era viva, a casa era nossa, sabe, e foi muito emocionante. E cada coisa era uma surpresa, sabe, essas coisas que você vai acumulando, né, de lembrancinhas, coisinhas que você ganha, então, os imãs na geladeira, coisas que provavelmente a patroa tinha dado a ela, o bercinho do bebê que vai nascer com as roupinhas, um tricô pela metade, sabe, um pacote de fraldas, um brinquedinho, foi incrível, assim, e aí eu abri o guarda-roupa, cheio de roupa, de coisa, e uma caixa com fotos dos meninos pequenos, porque a gente fez essa produção de fotos, que, aí a produção foi atrás de meninos pequenos que fossem parecidos com os três maiores, né, então tem a foto, foto do casamento da Cleusa com o primeiro marido, foto dos meninos pequenos no colo dele, então foi incrível, né, na parede tinha foto do, até uma foto que aparece no filme, que é o Kaique pequenininho vestido de Papai Noel, né, e foi muito bacana, a gente ficou lá, a gente andou pela vizinhança, perguntando onde, ah, onde tem um armazém, onde tem uma padaria, ah, vocês vão morar aqui, a gente acabou de se mudar, ninguém sabia, né, e os vizinhos foram super receptivos, e a gente fez churrasco, os meninos empinaram o pipa na laje, jogaram bola no campinho, a gente fez tudo que a gente tinha direito.